Fala galera, quem fala é o Peck e vamos ver mais um vídeo de Pixel Painters junto com o Moço Mike Fala galera, aqui é o Moço Mike junto com o Peck em mais um vídeo E galera, dessa vez jogamos Pixel Painters e o tema foi tornado ou furacão Então eu e o Mike vamos recriar tornados e furacões no Pixels Painters Ficou bem legal a partida, ficou bem emocionante, engraçado e divertido E algo maluco que a gente achou que nunca ia acontecer, aconteceu né mano Sim galera, aconteceu algo impossível Mas é isso, veja o vídeo e bala um like e até mais Galera, com isso aqui o tema é tornado, eu já tenho uma ideia que eu vou fazer já hein Esse tema é um tornado, então bala Rapaz, você me perdoa você dizer que eu não tenho uma ideia É que tá, Peck Você me justifica? Eu nasci com essa ideia na cabeça, eu falei assim, opa, nasci, tenho que fazer um tornado aqui Eu não sei fazer, eu não Rapaz, você até vai fazer uma coisa que não deu muito certo não, enfim Essa ferramenta é meio de quadrado ali, é meio bugada Enfim, o que que eu vou fazer galera, você vai entender que agora eu vou tentar utilizar essa ferramenta de novo Vou pegar aqui o marrom Eu acho que vou falar pra você o que eu vou fazer mano, só pra você ter uma ideia Então fala pra galera, eu não vou fazer igual não, eu já tenho uma ideia em mente e eu não vou copiar não Não vai copiar ou não? A ideia que eu vou fazer é fazer uma casa sendo sugada por um tornado e tá eu sei lá no meio desse tornado Tô fazendo exatamente igual Vamos lá então Não, 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 pode tentar fazer, pode tentar fazer aí, senão eu consegui hein Ô galera, todo mundo falando que eu sou moro no Pixel Painter, um dia, um dia todo mundo vai receber de volta Vai pedir desculpa Sinceramente, vai pedir desculpa, eu pego desculpa, perdoa Ô, essa casinha aqui tá feia, mas vamos lá Vamos lá, essa casinha aqui tá feia, mas vamos lá Um dia vai ficar bonito Vai fazer aqui galera Vai fazer janela aqui Galera, galera, o pessoal tava me explicando uma teoria no Pixel Painter Falou assim, pera, você quer ser bala? Ó, tem que fazer isso aqui, isso aqui Fazer o que? Fazer o que? Me dá essa dica também, me dá essa dica também Não, 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 você já é bala, ué O que não é bala Já sei, já sou bala, minha mãe Fazer uma flor aqui, galera, nas pétalas aqui do lado, ó Uma flor aqui, que linda essa flor, hein Parece o poeir do som Não, não, ó, o cara tá preocupado fazendo flor, galera Enquanto isso aqui, ó, o Ninja Guide Kiff, eu tenho tempo Eu tenho tempo pra fazer aqui, Fih, ó Vamos fazer um tornado aqui Já tive, presta? Já tive, presta? Já tive, presta, Fih, meio que tá A gente que faz um tornado, galera Vou ensinar vocês pra quem não sabe fazer tornado, ó Você pega aqui o cinza Puxa aqui Pronto, agora você tá dando engrossadinha aqui Puxa aqui Dando engrossadinha aqui a mais Puxa aqui Agora eu dou engrossada muito mesmo Pra ficar tipo um tornado mesmo Puxa aqui, ó Isso aqui é um tornado E agora o que a gente faz? A gente pega esse aqui mais escuro, galera Fazer meio que aqui, ó Fazer uns raios assim, ó Pra simbolizar que tá meio que Torcendo, ó, 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 ó Olha Agora a gente pega uns blocos e vai pintando Se dá pra ver se aqui tá voando, ó Uns pedaços da casa também, galera Pega limbo, tô limbo Pedaço da casa Um pedaço de teto aqui também Ô, meu tornado fica bonito também, hein, Peck? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Vou fazer meio que um trajeto de barro Aqui em volta do tornado Vou tentar fazer aqui, hein? Nossa, galera, ô, pessoal Ô, me perdoem Você me perdoou, por favor Ah, Peck 2, você fala que tá lindo Não tá muito lindo, hein, você me perdoou? Ô, galera, dessa vez eu Eu sei que eu cometo cerro às vezes, hein Mas é que tá Dessa vez eu não posso Eu vou ter que me ressentir, hein Vou pintar tudo de branco ao fundo Pintar tudo de branco Vai ficar bom? Olha Ficou bonito, hein? Ficou pra ser mais uma pintura, hein? Agora, galera, o que eu faço? Eu faço um sol, né? Porque o sol tem que tá sem Pra dar mais ponto Sem point? Faz o sol aqui Pega aqui Faz o raio de luz do sol Muito grande Meu Deus O que eu fiz aqui agora? Agora tem que fazer eu e o Peck, galera O Peck eu vou fazer ele pequenininho aqui, ó Azul Vem aqui O que vai ter que fazer você, Peck? Rapaz, eu acho que vai dar, hein? Ou não, hein? Acho que não vai dar Enfim, vou tentar Vou tentar, galera Quem tenta, aguenta Vai lá Quanta aí, quantos segundos? Faz o Peck que é a perna dele Tô tentando aqui, hein? Eu tô tentando, hein? O Peck aqui O braço dele E o Peck em mim Ô, tô fazendo o C, Peck Tô fazendo o C Ai, meu Deus Não vai dar tempo Que que é isso? Não é essa cor, não Cadê a cor de pele? Você quer a cor de pele, galera? Vamos, galera Vamos lá, galera Vamos lá, galera Mas não vai dar tempo Não vai dar tempo Meu Deus O que que eu acabei fazendo? O que que eu acabei fazendo? Confundi tudo Fazer seu olho aqui, Peck Fui o C Fui o C Ô, meu Ficou uma artinha Olha só Nossa, galera Que lindo esse desenho, hein? Ô, meu Ficou bonito, hein? Vamos lá, então Agora vamos começar a votar, então Ô, meu Ficou maravilhoso Vamos ver se ficou bom Cadê o negócio? Tá aqui atrás? Ué, cadê o desenho? Ah, tá aqui na frente O que que é isso? O cara disse uma besteira ali Ô, nem vou ver, hein? Nem vou ver, hein? Vamos focar no chão Ih, rapaz Vamos focar no chão Foquei no especial ali, hein? O especial ganhou meu voto, hein? Ô, legal E esse ninja? Peraí, você é o avatar, não é o avatar, não? O que? Não, não Eu não sei, hein? Não sei, não sei Olha do seu, Peck Ô Caraca, seu ficou muito bom mesmo, hein? Vai, galera Vai, galera Eu acho que seu ficou melhor que o meu, hein? Não tô mentindo, hein? Ô, galera Eu tô tão feliz Pode ficar feliz Peck, pode ficar feliz Pode ficar feliz Que Deus Ué, que que é isso, velho? Eu gostei mais do Moose Hunter ali Ele fez o link de longe, galera Ele tem meio que os raios que eu achei bem interessante Ah, verdade, hein? Realmente O outro também ficou legal Ele tá em sangue, né? Caindo Se tivesse a saca Ele teve a dor, né? Ó, Peck, tá daquilo Moose Hunter Ô, de lá Merecia mais, hein? Né? Agora vamos lá Olha o seu Ah, o seu ficou bom, hein? O seu ficou legal, hein? Você me perdoou Olha aí, olha ali Olha aí Vou votar no seu aqui, hein? Ó, o Davi lá Olha só, Mike O seu vai ganhar votação, hein? Mas o Davi ficou legal Ele fez eu ali no meio Nem fez o seu O seu ficou legal, hein? O que é o Davi, não é? Ó Ó, o cara escreveu Tazer Craft, Popcorn Man Eu vou votar um de baixo Exploder Que que você acha? Eu também Aquilo ali eu não entendi muito, não Aqui em cima ali, hein? Né? Então E o outro escreveu Tazer Craft Que ficou legal, mas Ih, Peck a Guerra, hein? Eu vou votar no seu Peck a Guerra Eu vou votar no seu, hein? Porque eu não posso votar no... Nossa, você ganhou, hein? Ah, você ganhou, hein? Agora tá meio deciso, ó Ó Ó, galera Nossa Nossa Nossa, eu ganhei Eu ganhei do Mike Tá merecindo, galera Vocês viram que merecim Eu gostei mais desse aqui Do Johnny da Explora, hein? Que tá botado no cavalo Eu vou votar no especial Porque sei lá Só pode deixar empatado Ó, Mike Afinal Eu e o especial O meu turno ficou legal mesmo Você gostou? Ah, Peck O dele ficou mais especial Mas o senhor ficou mal também Ah, eu ganhei Primeira vez na minha vida Que eu ganho Pixel Panthers, galera Em todas as partidas Gravado com amigos No Tazer Craft Tá treinando Ah, e o Peck Ficou muito lindo, hein? Caraca Que que esse negócio Tentou fazer aqui? Não sei O meu cara sabe Ficou muito legal, galera Mas é isso O vídeo de Pixel Panthers Ficando por aqui Caso você tenha gostado Dê aquele bala no like, galera Bala no like Já sabe o ritual, né? Bala no like Galera, bala no like Sabe por que? Bala no like Eu ganhei uma parte No Pixel Panthers, galera Sabe quantas vezes Isso acontece por ano, Mike? É tipo o Tornado É o Tornado, não O Meteoro Harley Passando aqui na Terra Passou uma vez por ano A cada 70 anos, sei lá Sim, então Próxima vez, galera Só por 2082 Só por 2082, galera Espero que vocês vejam O vídeo em 2082 Mas é isso Aquele joinha Se inscreve no canal E até mais Tchau Tchau Uh!